Boa noite meus amigos Tudo bem com vocês? Estamos aqui no ensino mais uma live De Subnautica Eu peguei grátis Na Epic Store Mas Agora já não está mais grátis Está R$47,00 Mas Para você que estiver ouvindo Faça uma conta sua na Epic Store Com certeza você já deve ter Porque deve jogar Fortnite Então Faz lá mano Porque a Epic vai dar um game grátis Todo mês Subnautica é um game Que fazia a maior falta Que eu queria jogar Só que eu tinha a maior dó De comprar Game R$50,00 Então acabava não comprando Deixando e deixando e deixando Deixando e deixando Até que apareceu grátis Subnautica não Apareceu grátis Na Epic Store Aí eu peguei Beleza para quem Está e não sabe Como que é o jogo É o jogo seguinte É um jogo de sobrevivência Em alto mar Entendeu? Está em alto mar Onde é o jogo de controle do que se cair A espécie Estimulação Há atitudes A espécie A espécie Mãe A espécie Dove under A espécie A espécie Agora é para estar em português, mano Estou me sentindo bem em inglês, já vou parar agora Não é para estar em português porque eu não estou ligado com tudo Fala, cara Fala 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 Amado Português Aí cagou, mano Muito bom, parar por aqui Oh, mano Oh, mano Oh, mano Timo, outcome, his PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive, on an alien world, please refer to the data bank for detailed survival advice, good luck! Launch in 3, 2, 1 Launch for a change To all this Ah, cara, assim, não é tão bom. Boa noite aí, quem está chegando na live, seja bem-vindo. E aí, Iago, beleza? O jogo é esse? Esse é subnáutica, mano. O jogo de sobrevivência aí em alto mar. Tab abre, tab fecha. Ixi, aqui eu saio. Ah, tá, tenta aí. Tema citário, uso ferramenta de espada. Ferramenta de espada. Titânio. Felicone, enxofa de caverna e titânio. Preciso. Vou pegar nada disso. É. Só de energia, tá. Vou pegar nada. Vou pegar nada. Vou pegar nada. Ah, tá ok. Oh, não. Ó. Tá, não tem vida. Não há nada. O que é isso? 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 O que eu fabriquei eu nem vi. Olha a prova de ar. Eu tenho que precisar de silicone e sopa de caverna. Silicone. O que é que ele fez? Quer outro? Fazer um gênio. Ficar corpante. Fazer a ferramenta. Ficar corpante. Fazer um gênio. Ficar corpante. Ficar corpante. Ficar corpante. . 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 Go! Go! Caralho! O que é isso? O que é isso? O que é de noite? Não, não é bom. O que é de noite? Não sei se... O que é de noite? 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 E o padrão de oxigênio. Tem que pegar. Uma coisinha, né? Uma coisinha. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Peguei o ovo ali, mano. Esquartes, esquartes. Peguei nada daquela semente lá, velho. Tchau. 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 30 segundos A CIDADE NO BRASIL 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 UH LABORA Parts of the game. Stabilizador. Scaneador e espectro utilizado para ricar planos de qualidade. O que é? A vida. Fazer uma lanterna. Estou usando a dialeta. O scanner pode ser usado para sintetizar os blois, de que desenvolvemos a tecnologia para criptomédia, e até ogetado de biológico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Chega de ar Puta, é sério? Vou pegar... Ó Vêpes O que é isso? Estabilizing New creature discovered Tune in I appreciate it I don't know if the fish will attack me Oxidência Quanto E aí,deiro Chega lá Está lá Vamos lá. 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 Não tá não, não é isso que eu quero Não tá não, não é isso que eu quero Não tá não, não é isso que eu quero Não tá não, não é isso que eu quero Não tá não, não é isso que eu quero Obrigado